Fala galera do NERGEE CLUB, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nelson Iraola, e dessa vez uma review tripla para vocês. Eu não gosto muito de fazer essas reviews triplas, porque é muito produto para falar, mas como são três produtos que se encaixam perfeitamente no outro para review, eu resolvi fazer. Primeira parte aí, nós vamos falar do carvão Fantasia Airflow. Deixa eu levar mais pertinho. Muita gente conhece esse carvão naquela versão vegetal, que cá entre nós não servia muito bem, era uma porcariazinha. E agora a Fantasia trouxe essa versão que é com coco, que é o carvão feito da fibra de coco. Então nós vamos testar ele hoje para ver como é que é. Tem também o fumo dessa marca, que é um pouco desconhecida aí no Brasil ainda, que é a Alha Gold. Eu acho que é assim que se pronuncia, se não for me desculpem. E o fumo é o Origin Cream. Eu já experimentei um outro fumo dessa marca, pode ser que eu deixe minhas considerações aí. Não gostei. E agora vamos ver se o Origin Cream traz alguma surpresa para mim. Tem também o Roche Titan Bowl, que é uma novidade no mercado, apesar de muitos aí já conhecerem. É um Roche bem bonito, bem simpático, muito bem acabado. Tem aqui o seu logo em destaque. Um acabamento bem legal, bem diferente dos outros Roches aí do mercado nacional. Eu tenho ele nessa cor preto fosco e tenho na cor marronzinha, que eu vou ver se na próxima parte da review eu trago para vocês verem. Certo? Então vamos começar pelo carvão. Vamos aí para a parte do acendimento. Já voltamos. Fala galera, voltamos aí com a segunda parte da review. E essa segunda parte vai ser mais para falar do carvão. Que como vocês podem ver, tem esse formato triangular, parece uma bandeirinha de festa junina. Por quê? Para passar o ar por baixo e ele não apagar. No outro carvão vegetal, como vocês podem ver aqui na tabelinha, ele tem três tipos. Stunt light, natural e coconut. O que o pessoal conhecia aí que teve review de outros blogs, que era o natural, não funcionou muito bem. Agora vamos ver como vai ser com o carvão de coco. É um carvão grande. Acho que é até demais pôr três esse carvão, mas eu vou pôr para testar mesmo. Eu deixei o forgareiro já bem aceso e vamos colocar aqui. Agora são 15 para as 10. Vamos arredondar para 15 para as 10, vai. Vamos ver quanto tempo demora para acender o carvão. Já volto com ele aceso. Bom galera, enquanto o carvão acende, eu vou falar um pouquinho para vocês o preparo e um pouquinho mais do Roche, o Titambou. Bom, como vocês podem ver, eu preparei assim, um pouquinho longe da borda. O fumo é bem parecido com uma zaia. É um fumo bem molhado, um cortezinho pequeno, avermelhado. Como eu disse, o primeiro sabor que eu experimentei eu não gostei, mas esse aqui vamos ver. O cheiro pelo menos dele é muito bom. Pessoal, tem muita dúvida referente ao Roche, se serve Caloude. Serviu perfeitamente. O Caloude está um pouquinho sujo, faz tempo que eu não limpo. Não reparem. Mas serviu perfeitamente o Caloude aqui no Roche. Eu não vou usar Caloude, eu vou usar alumínio. Vou usar o RR. E vamos lá. Já volto com o final dessa parte de acender o carvão. Fala galera. Praticamente sete, oito minutos depois, o carvão já está completamente aceso. Ou seja, o acendimento dele é bem rápido. Aqui atrás do papelzinho eu estava reparando que ele fala o tempo que demora para acender. Está dizendo que é cinco minutos. Realmente, sete, oito minutos ele acendeu completamente. Eu virei aí quando estava com cinco minutos, mais uns dois, três minutinhos e ele já acendeu a parte de baixo. Já fiz a furação aqui no meu Roche. Pessoal que tem dúvidas sobre como eu faço a minha furação, está aí. Certo? E agora vamos voltar fumando para fazer as considerações sobre o fumo, o carvão e o Roche. Abraço. Fala galera. Voltamos aí com a última parte da review. Eu coloquei os carvões há mais ou menos uns dois, três minutinhos. Estou deixando cozinhar. Não dei nenhuma puxada ainda. Então, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui o Roche que eu falei de outra cor. Esse aqui é, não sei, é um paçoca, um, não sei, cor de barro, bege. É bem feia, na verdade. Eu não gosto dessa cor não. Mas o acabamento é impecável. Muito bonito mesmo. Mas eu, se for escolher por cor, eu prefiro a preta. Muito mais bonito. Mas aí é gosto pessoal, né galera? O outro fumo da Ohara que eu falei é esse Freeze. Eu provei ele. O cheiro é muito bom. O cheiro de mentos bem forte. Mas o gosto é muito fraco. Motoka passou. Mas o gosto é muito fraco. Eu, sinceramente, não gostei. Agora, falando um pouquinho sobre o Origin Cream. O cheiro dele é muito doce. É uma laranja bem doce. Parece uma... Bala de laranja parece mesmo aquelas mentos que... Não aquelas mentos que são refrescantes. Aquelas que são em pacotinhos, que tem vários sabores. Morango, laranja. É... Diversos sabores. Parece com aquelas balas. É bem cheiroso. O creme vem bem de fundo. Pelo cheiro, parece que o fumo vai ser sensacional. Sensacional. Agora vamos ver o sabor. Vamos dar a primeira puxada aqui. Para ver se aqueceu bem mesmo. Primeira coisa que eu vi aqui que me incomodou um pouco. É que o carvão começa a cair para o lado. Isso é ruim. O carvão é muito grande. Então ele pega muito... Pega o rocha inteiro quase. Ele fica lá no centro do rocha. E se você deixar ele um pouco para a beiradinha, ele começa a escorregar. Para as primeiras puxadas, eu achei o gosto do fumo muito bom. Muito bom mesmo. Mas ele pode dar uma enganada em mim aí no recorrer da sessão. Mas de cara sim, pela primeira prova, excelente. Ultimamente, a gente vem vendo uma linha grande de fumo Origin Cream de muita qualidade. Que é o da Masai. O da Masai é um dos mais conhecidos. Que é muito, muito bom. Tem o da Fumari, que é sensacional. Falar de Fumari é complicado para comparar com outras marcas. Que é o Origin Cream também. Que na minha opinião, sensacional. E dificilmente um fumo Origin Cream chega a ser ruim. E esse está na mesma linha. É claro que está pegando ainda. Eu vou até pegar meu abafador aqui para ver se eu dou uma aceleradinha. Voltei aqui com o abafador. E teve que colocar o abafador logo de cara me surpreendeu. Por quê? Eu achei que para o carvão ser grande, o calor que ele ia exercer sobre o rocha ia ser muito grande. Mas não foi isso que aconteceu. Não sei se tem influência do airflow nisso. Eu acho que não. Mas o carvão de cara, sim, não queimou muito não. Eu deixei uns 5, 6 minutinhos queimando. O abafador já melhorou drasticamente. Então é um carvão que dá para usar 3. Apesar de ser grandão, pelo visto, dá para usar 3 tranquilamente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou falar um pouco do sabor do fumo agora. E vou cortar, eu vou voltar quando eu estiver no final da minha sessão. Por quê? Carvão e fumo novo, a gente tem que saber se ele vai durar. Se vai durar uma hora mesmo, tanto o fumo quanto o carvão. Então eu vou falar do sabor e a hora do fumo. E se depois mudar alguma coisa, eu acrescento. Senão nem vou falar nada. O fumo ele é bem cítrico, com muito pouco creme de fundo. Para mim é um toque ideal. Tem alguns fumos de Eurge Cream que o creme fica bem forte, o fumo fica doce. Esse aqui não é tão doce, apesar do cheiro ser forte. É de doce, mas não é. E tem um gostinho bem cítrico. Cara, muito bom mesmo, muito, muito bom. Me surpreendeu. Esse aqui é uma porcaria. Não comprem. Vou até falar o nome, Freeze. Muito ruim, quer dizer, pode comprar. Se você for arriscar, eu não gostei. Para mim é igual a Fis Aumentos. O gosto dura dois minutinhos depois com um gosto de queimado horrível. Só que esse aqui, galera, até esse momento a review, perfeito. Então eu vou voltar com vocês aí no final da review. Mostrando a duração do carvão e do fumo. Agora são exatamente 10 e 5. Então quando der uns 45 minutinhos aí eu volto para a review, beleza? Fala aí, galera. Voltei com a última parte da review. Agora são exatamente 10 para as 11. Ou seja, estou há 50 minutos fumando aqui. E até agora o fumo não me apresentou nenhuma surpresa. Ele está mantendo o gosto até o final. O que significa que o fumo não queima rápido. Então, bacana, galera. Mais uma marca aí boa para vocês experimentarem. O fumo está recomendado, tá? Enquanto ao Roche, o Roche também não me trouxe nenhum problema durante a sessão. Não travou o fluxo, o fumo queimou perfeitamente. Nada de torrar o fumo. Nem ficou muito frio ao ponto de ter que usar o abafador durante toda a sessão. Eu estou usando agora nos 10 minutinhos final porque o carvão já deu uma boa diminuída. E por incrível que pareça, funcionou o airflow. Funcionou. O carvão se manteve aceso durante toda a sessão. Não precisei virar o carvão ao contrário. Eu mantive ele na mesma posição. Em pézinho. A bandeirinha de junina em pé. E funcionou perfeitamente. Só o finalzinho mesmo tem que pôr o abafador, senão ele fica muito fraco. Soltou cinza. Normal. Nada demais. Nada. Nossa, quanta cinza. Perfeito. Certo, galera? Ainda vai uns 5 minutinhos aqui de sessão. Então é isso aí. Eu recomendo os 3 produtos. Nenhum dos 3 deixou algum ponto muito negativo que seja mensurável para você não comprar. Então são 3 produtos ótimos. Mais uma marca legal que está chegando no Brasil. Mais um roche de qualidade. Fúnel para a galera utilizar. Mais uma escolha no mercado nacional de boa qualidade. E mais um carvão que a galera pode aproveitar. Eu sei que hoje em dia comprar carvão ficou mais fácil comprar das marcas nacionais. Mas quem for trazer de fora, está recomendado o Fantasia Airflow. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se eu deixei alguma coisinha aberta aí na review, deixem seu comentário. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. Curtam o vídeo, compartilhem. E até a próxima review. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.